Olha só pessoal, o serviço de hoje é diferente. Com a plantadeira, mas sendo que ela é dupla, sabe? Ela é uma plantadeira e adubadeira da Tramontina. Nessa parte azul bota cimento e nessa aqui coloca o adubo, o fertilizante. Aí aqui está sendo usado 20, 10, 20. Aí comecei 7 horas, já venho lá daquela veloz ali, já estou aqui nessa parte aqui. Aí falta chegar nessa cerca ali. Aí já são 10,55, daqui a pouco eu vou largar, aí de tarde tem mais. Aí pronto, aí fiz a plantação do milho, é só uma única dessa. Aqui eu tenho a plantadeira, é só um copo desse, que é um litro e meio. Aí nesse aqui são dois copos, o que bota a semente e o que bota o fertilizante. Mas nesse caso não está sendo aplicado semente e fertilizante. Hoje é só fertilizante, porque o milho já foi plantado, está num tamanho já um pouco grande, né? Aí já está bom de colocar o adubo. Olha só. Aí aqui, ó, vai se colocando o adubo aqui próximo. São uns grãozinhos. Vou mostrar para vocês, ó, como é que é. Porque tem gente que não sabe ainda, né? Então, assim. Olha o jeito que ele é. Aí ele é bem corrosivo. Quando termina o serviço, tem que lavar o copo, porque ele corrói todinho. Cria um ferrugem, aí estraga a máquina. Tem que, quando terminar, sempre fazer a lavagem. É isso. Dessa rumo de mate seco, até lá naquela cerca ainda falta. Tchau. 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 Tchau.